Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal para mais um vídeo. Nele vou te contar bastante coisa interessante e para começar, bora falar sobre Lukaku. O belga no jogo de hidrola semifinal da Copa da Itália sofreu racismo por parte de alguns torcedores da Juventus e a polícia de Turim, desde aquele dia, já vinha investigando o caso. O jogo foi disputado no dia 4 de abril e Lukaku foi alvo de xingamentos e imitações de macaco por parte de torcedores da Vera Senhora presentes na Curva Sul do Allianz Stadium. Hoje foi informado que a polícia de Turim identificou 171 torcedores da Juventus que cometeram racismo contra o atacante Lukaku e agora todos eles serão banidos dos estádios e também serão mutados por violar as regras de espaços esportivos. A polícia ainda segue investigando e mais torcedores ainda poderão ser identificados. Inclusive, vale a pena lembrar que a Juventus colaborou para as investigações ao fornecer material de áudio e vídeo, o que ajudou a identificar os torcedores. Caraca, 171 já estão banidos e esse número pode aumentar, né? A polícia realmente está forte em cima desse caso de racismo contra o atacante Lukaku e finalmente a gente está vendo aí na Itália alguém fazer alguma coisa, né? Porque os casos de racismo lá cada vez mais ficam frequentes, infelizmente, e agora pelo menos a polícia está fazendo algo e já identificou 171 torcedores. Qualquer novidade que for tendo em relação a isso, eu te informo nos próximos vídeos, tá? Lembrando a vocês que já já teremos o jogo de volta aí da semifinal da Copa da Itália, né? Agora será no estádio da Internacional e vale a pena lembrar que o primeiro jogo foi 1x1. Só que o Quadrado, Lukaku e o Rantanovic todos levaram o vermelho e estão fora aí desse jogo, tá? Na sua opinião, quem é que vai passar para a final? Inter e Milão ou Juventus? Eu queria te falar também que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo quando você baixa ele, você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Você vai sempre receber notícias em tempo real para ficar bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Lá você também consegue assistir melhores momentos de várias partidas e acompanhar a Bundesliga totalmente de forma gratuita. Tá esperando o quê? Vai baixar o OneFootball? Vou deixar o link aí na descrição e também tá aparecendo o QR Code aí na tela. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Botafogo segue tentando convencer Rames Rodrigues a vir para o futebol brasileiro e já fez proposta a ele na semana passada. Hoje, Felipe Alves, que é setorista do Botafogo pela rádio Mais FM Rio, informou que o Glorioso aumentou a oferta salarial para 1 milhão e 600 mil reais por mês. E ainda Rames levaria mais bônus por metas atingidas. O colombiano também vai receber luvas pela assinatura de contrato, que seria por duas temporadas. E esse valor será parcelado ao longo do vínculo. Lembrando a vocês que Rames Rodrigues só pode chegar aí na janela de meio de ano e por isso que ele não tem muita pressa em acertar o seu futuro. O Rames acredita que ainda tem futebol para jogar nas principais grandes ligas da Europa e está aguardando aí para ver se chega alguma coisa interessante. Foi falado hoje que um time lá da Indonésia também se interessa por ele e pretende aí fazer uma oferta, mas eu duvido aí que o Rames Rodrigues se interessaria em jogar por lá, tá? Obviamente, pintar no futebol brasileiro seria bem mais interessante, né? Na sua opinião, você acha aí que Rames Rodrigues ainda tem mercado nas cinco principais grandes ligas lá da Europa? Fala, é! O jornalista Nico Esquira informou que o Everton não vai renovar o contrato de Irmina e por isso ele ficará livre no mercado no meio do ano. O colombiano teve uma ótima passagem pelo Palmeiras e depois colecionou em sucessos na Europa, onde não brilhou nem pelo Barcelona e nem pelo Everton. Uma pessoa ligada ao zagueiro informou que vários clubes brasileiros já sondaram ele ao longo dos últimos anos e Irmina não descarta um retorno caso chegue uma boa proposta. Por enquanto, o colombiano não está negociando com nenhum clube, tá? Mas agora que o jornalista já confirmou que o Everton não vai renovar, ele deve começar a ouvir propostas. Na sua opinião, você queria que seu clube fizesse uma oferta para Irmina? Lembrando que o Mina e o Rames Rodrigues já jogaram juntos aí na seleção colombiana, são amigos. Imagina só os dois chegando juntos para o mesmo clube aqui no nosso país. Imagina, os dois trocam uma ideia e aí vamos fechar com tal clube lá. Ia ser interessante, né? Você queria ver seu time aí tentando contratar o Irmina? Comenta, é! O jornalista Tiago Fernandes informou que o São Paulo já encaminhou a renovação de contrato de Luan. O novo vínculo do volante será até dezembro de 2026, com a opção de renovar por mais uma temporada, ou seja, até o fim de 2027. Mas isso daí seria de acordo com metas estabelecidas no contrato. Luan vai receber um aumento salarial e agora a diretoria e seu representante ajustam os últimos detalhes para sacramentar o negócio. A ideia do São Paulo é anunciar a renovação ainda nessa semana. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias para sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais. Lá sempre rola muita notícia, transferência, quiz, curiosidades e mais. Então vai lá me seguir. O jornalista Fabrício Romano informou que hoje a chegada de Vitor Roque lá no Barcelona começou a ficar mais complicada, já que o clube considera o valor pedido pelo Atlético Paranaense um pouco elevado. E por isso, Alba Menang começa a ser a prioridade do clube para ser o atacante reserva na próxima temporada. Alba já demonstrou que deseja voltar ao Barça, e tudo indica que ele vai deixar o Chelsea por um valor simbólico ou rescindindo seu contrato. Outro alvo que também é dos Blues é N'Golo Kanté. Porém, esse é um pouco mais complicado, já que ele tem conversas avançadas para renovar o seu contrato com o time do Stamford Bridge. O nome de Reece James também foi vinculado ao Barcelona, porém Fabrício Romano já informou que não existe conversa nenhuma entre as partes, e o lateral é considerado intocável lá no time inglês. Meus amigos, então a chegada do Vitor Roque começou a ficar um pouco mais complicada lá no Barcelona, né? A gente sabe aí que o time tem que abaixar bastante o teto salarial, e de acordo com a imprensa espanhola, esse valor que tem que diminuir, né? É de 200 milhões de euros. Então fica um pouco complicado, né? Trazer o Vitor Roque, aí quer trazer o Messi também, o valor do salário do Messi é absurdo. E fora esses dois, vários outros nomes são ligados ao Barcelona. Gundogan, Bernardo Silva e outros também, tá? Então nesse momento, de acordo com o Fabrício Romano, em vez de gastar uma grana pelo Vitor Roque e ainda ter o valor de salário a mais, né? Bônus e tudo mais, eles preferem ir atrás do Aubameyang, e a ideia é que ele chegue de graça, tá? O que vocês acham aí do Barça deixando um pouco o Vitor Roque de lado e priorizando um pouco aí o Aubameyang? Lembrando que muita coisa pode mudar ainda, né? Vai que o Messi renova aí com o Paris Saint-Germain, ou o Barcelona não consegue abaixar tanto o teto salarial a ponto de trazer o Messi, aí abriria espaço para outros nomes chegarem, tá? Mas o grande sonho do Barça realmente é repatriar o Messi. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que o Vitor Roque é alvo de clubes lá da Inglaterra, tá? Chelsea já conversou com o empresário do jogador, o Arsenal também. Inclusive, na minha opinião, o Vitor Roque chegando lá no Arsenal ia ser muito bom, tá? É o que eu acho. Quero saber a sua opinião. Fala aí. Outro que pode deixar também o Chelsea é Calidou Koulibaly, que está insatisfeito por lá. O jornal Gazeta do Esporte informou que a Juventus está interessada na contratação do zagueiro e inclusive revelou que Massimiliano Alegre ligou para o senegalês para convidá-lo a vir jogar na Juventus. A ideia de Alegre é formar uma dupla de zaga com Bremer e Koulibaly, e a velha senhora vai tentar trazê-lo por empréstimo de uma temporada. O maior problema da Juve é convencer Koulibaly a vir jogar lá, já que ele é extremamente identificado com o Napoli, onde ficou por oito temporadas. E por conta disso, ele não pensaria em assinar por um rival. É, meus amigos, o Koulibaly é extremamente identificado com a equipe do Napoli. O cara ficou muito tempo lá e, sinceramente, muita gente até duvidava que ele fosse embora, né? O dono não queria liberar ele de jeito nenhum, mas o Koulibaly quis respirar novos ares, foi tentar uma chance lá na Premier League. Só que a gente sabe que a concorrência lá no Chelsea é alta, né? Tem Thiago Silva, Fofaná, Badia Chile e outros nomes aí para a zaga. Então, o Koulibaly realmente não está tão satisfeito, tão feliz, quanto ele achou que ia ficar nessa primeira temporada lá no Chelsea. Vale a pena lembrar que vai chegar um novo técnico do Chelsea e tudo pode mudar aí a situação de Koulibaly. Hoje em dia, a Juventus é o clube que quer contratá-lo, mas, sinceramente, eu acho bem difícil ele assinar com a velha senhora por conta aí da identificação com o Napoli. Maurício Pochettino foi o último a entrar na corrida para ser o novo técnico do Chelsea e agora parece que ele acabou ficando na frente dos rivais. O jornal The Athletic informou que nessa semana haverá novas reuniões entre as partes para já tentar chegar a um acordo e agora o argentino é o grande favorito de Todd Boele para assumir o clube no meio do ano. A publicação fala que Julian Eggelsmann e Luiz Henrique, nesse momento, estão fora da corrida e o grande motivo de Pochettino ser o favorito é a sua experiência na Premier League, já que ele ficou anos à frente do Tottenham e é conhecido também por desenvolver jovens jogadores. Kompany, que é técnico do Burnley, também é analisado e um outro nome que não foi revelado também estaria na briga. É, meus amigos, imaginem só Maurício Pochettino chegando lá na equipe do Chelsea. De acordo aí com o jornal The Athletic, com Fabrizio Romano e outros meios de imprensa lá da Europa, a ideia dos Blues é fechar com o novo técnico nesses próximos dias, né? A gente sabe aí que a temporada já já está acabando e por isso o Chelsea tem pressa em definir o novo técnico, o Lampard não vai ficar lá. Na sua opinião, Pochettino é um ótimo nome para assumir a equipe dos Blues ou você queria ver, por exemplo, o Vincent Kompany chegando lá? O Kompany está fazendo um trabalho absurdo lá na equipe do Burnley e talvez seria interessante fazer uma aposta nele, né? Entre os dois, Kompany e Pochettino, quem que você preferia chegando lá nos Blues? Comenta aí! Tamo junto, valeu! Até o próximo vídeo e... Falou! 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 Falou!